E aí pessoal, começa agora mais um Boletim Esportivo aqui na TV Polo Cubatão. Eu sou a Edição Macedo e ao meu lado, Carlos Cruz, o nosso professor de kickbox. Carlos, e aí, o que rolou de novidade pela baixada por Cubatão? Você quer as notícias boas ou as ruins primeiro? Ah, eu tô numa vibe das notícias boas hoje. Eu vou pela ruim mesmo. Cubatão ficou de fora dos jogos regionais, tá sabendo, né? É, infelizmente. Essa é uma notícia péssima pra cidade, infelizmente, porque a Edição fica fora dos jogos abertos. E a gente não queria estar dando esse tipo de notícia aqui, porque você falou a nossa vibe é pra cima, né? Só que a gente não pode deixar de falar o que acontece na cidade. Não pode jogar embaixo do tapete o que tá acontecendo. Infelizmente, Cubatão tá fora dos jogos regionais. Bom, já que você trouxe uma notícia ruim, então vou tentar trazer uma notícia boa. A boa é que a DAF, Cubatão, tá tendo aí, fazendo uma avaliação em busca de atletas para realizar o torneio Cruzeiro Cup. Então, algo bastante legal, que será realizado no dia 12 a 17 de julho desse ano. Então, uma novidade para os meninos, atletas nascidos em 2007 até 2012, podem participar dessa avaliação. Bem legal essa iniciativa, né, Carlos? Aí é só procurar nas redes sociais, né, e entrar em contato. É verdade, vou passar o telefone. É o 13 988 08 69 67. 9 88 08 69 67. Com o Batoré. Com o Batoré. Com o Batoré. O Batoré, ele tá sempre na ativa e sempre descobrindo talentos no futebol, viu? É, então, pra você que sonha em ser um atleta, não perca essa oportunidade e faça parte. Quem sabe nós estará disputando aí a Cruzeiro Cup, um campeonato que parece ser bastante legal, né? É isso aí, boa sorte pro pessoal aí, pra molecadinha. E aí, tem outra boa ou outra ruim? Tem, tem uma notícia boa já encaixando uma ruim logo em seguida. Meu Deus. Esse final de semana aconteceu a comemoração dos 60 anos da Shinshukan no Brasil. Shinshukan é a abertura da academia do Mestre Shinsato, que ele abriu aqui em 62, a academia dele. Então, aconteceram várias comemorações lá em Santos. A apresentação dos mestres na praia, teve homenagens, teve lançamento de livro, teve o Mundialismo de Karatê. Bacana, né? O final de semana bem agitado pro pessoal do Karatê lá em Santos. E, paralelo a isso, aqui em Rubatão, foram fazer um festival lá no Pita e choveu dentro do Pita. Nossa. É que, como eu falei, a gente não gostaria de dar essa noite. Eu queria dar notícia pra dizer como é que foi o festival. Mas o festival foi assim, um monte de balde lá na quadra. E as mães todas decepcionadas. Eu vou até botar um videozinho que a mãe gravou. Bom dia, meus amores. Aqui é o Pita de Cubatão, que foi reformado, né? Foi gastado muito dinheiro, né? Muito. Não foi pouco, não. E hoje ia ter um torneio aqui, né? Um campeonato dos Karatecas de Cubatão, que quase não tem, né? Quase não tem. Nada nessa cidade para os atletas de Cubatão. E foi cancelado esse campeonato porque o Pita tá largado de água, com um monte de balde, ó. Porque já secaram aqui, tá, gente, ó. Isso aqui é a realidade da cidade de Cubatão, que a gente mora aqui há 52 anos. Eu tenho uma filha atleta, que nunca nem dependeu desse poder público no esporte aqui. Isso é a verdade. É fazendo bingo, rifa, feijoada. Isso é a verdade. Isso não é vergonha, não. Porque vergonha não se compra nem se vende. Isso é um descaso com um atleta que ia, pela primeira vez, competir. É, então a gente vê, né, esse desabafo. Uma pena realmente muito triste. A gente já sabe que aqui em Cubatão falta incentivo, falta estrutura, falta também mais contribuição. E realmente uma pena até o Pita, né, um dos grandes locais que a gente tem aqui, que tem uma estrutura legal, infelizmente, tá nesse estado, né, Carlos? É, infelizmente, né, Letícia? E para ir paralelo a essa notícia, você tem alguma notícia boa? E a notícia boa é o futebol, né? Quem não gosta de futebol, né, Carlos? Brasil, o país do futebol. E é sobre o Jabuca. O Jabaquara que você gosta de te falar, né? Aquele é meu time do coração. Eu adoro o Jabaquara, que voltou a campo novamente disputando o Campeonato Paulista Sub-23, a segunda divisão. Em casa, no Estado de Espanha, recebeu o Escabrasí, o time de Santana do Parnaíba, e venceu por 1 a 0. Com esse resultado, a notícia boa é que o Jabaquara pulou para a segunda posição, com 14 pontos, está muito perto de se classificar para a segunda fase do torneio. Volta a campo contra o Mauá, no sábado, dia 18, às 3 horas. E o seu último jogo, fechando com chave de ouro, é o Colorado Caieiras, também no sábado, só que dia 25, às 3 horas da tarde. Está perto, hein? Quem sabe não se classifica para a segunda fase. A Letícia está aqui na torcida, né? Eu estou. E eu vou dar uma notícia boa aqui, para terminar a minha parte, Letícia. Sabia que nós temos um tricampeão paulista de fisiculturismo? Não sabia. Na cidade? É, o André Cravo. Ele se tornou tricampeão paulista de fisiculturismo. O André Cravo, que é da oficina Fit, lá do Casqueiro. E, às vezes, eu acompanho ele pelas redes sociais, eu vejo o quanto ele se dedica para conseguir chegar na forma física, para poder ganhar o que ele ganhou, né? Tricampeão paulista de fisiculturismo. Legal, né? Aí sim, muito legal, bastante interessante. E para a gente ir se encaminhando para o final do nosso boletim esportivo, também teve o campeonato paulista, só que o sub-20, a sétima rodada, Santos enfrentou o Mauá e venceu por 5x0. É o líder absoluto desse campeonato, com 21 pontos, já está praticamente classificado. O Água Santa vem na segunda posição. E também temos o Jabaquara e a Portuguesa Santista, que, inclusive, teve esse clássico das praias. Os dois times se enfrentaram e acabou ficando somente no empate por 1x1. E para fechar com chave de ouro, o nosso boletim esportivo, com muita felicidade, viu, Carlos? Vamos dar os parabéns ao seu Lima, que completou 82 anos nessa semana. Parabéns ao seu Lima, né, Carlos? Dirigente do Vera Cruz, né? Eu sempre acompanho ele passando lá em frente de casa, de bicicleta, toda manhã, para ir lá para o Vera Cruz fazer o trabalho dele. Eu quero chegar aos 82 anos com a vitalidade do seu Lima. É, Carlos, muito obrigado por mais uma parceria e mais um boletim esportivo aqui na TV Paulo Cubotão. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Isso, semana que vem a gente está de volta. Espero com notícias boas, né, Letícia? Com certeza. Tchau, tchau, pessoal!